oi é assim faz curva fechando os outros oi tá olhando não você não tá olhando você não viu eu ali você não me viu aí do seu lado uai é pedir desculpa pediu não fazer o que pediu desculpa pediu tiozão aí depois que tivesse morto ia pedir desculpa tiozão para com isso maluco tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá aqui então você tá piscando já sabe tá piscando irmão você tá piscando já sabe tá gravando já tamo nós aqui na correria das entregas estamos indo lá para o joão da boa vista eu e tiago luquezzi daqui atrás passou twister amarela a aula é tiozão mais um irmãozinho aí descendo com a gente passou o joão tamo indo lá fazer o trampo vendeu a cara a moto dele era forjada né aí acho que tá tava dando os problemas lá e não tava conseguindo resolver aí ele achou melhor vender é o joão jb 07 tá aumentando a velocidade para ver se o tiago acompanha olha como pulo jet ski cara e aí o menos faixa vai acertar aqui tio e sua porta traseira tá aberto pode fechar e aí falou nada vai tiago haha vamos tiozão bota a bichinha para andar tiozão o tempo tá ameaçando chover tiozão será que lá para são joão tá chovendo tio vamos indo lá para são joão da boa vista fazer aquele trampinho caraca mano olha só como são as coisas né meu dá uma olhada nesse vídeo aí ó olha o que que eu falei que era o último dia de trampo de são joão da boa vista dá uma olhada dá uma olhada eu estou indo para são joão por enquanto porque hoje eu recebi a notícia de que me parece que o serviço de são joão vai parar né não é definitivo ainda aí logo depois eu sofri um acidente no dia de ir para são joão da boa vista eu sofri um acidente falei que era o último dia só que não foi o último dia não tiozão tamo indo de novo para são joão da boa vista tio haha é achei que o trampinho ia parar mas não parou não tiozão tio o trampo não parou e eu falei que era o último dia tá vendo só como são as coisas tio é irmão tem coisas que a gente não pode falar a palavra tem poder né mano tá é é tio vamos passar sessentinha ele fala para que passar no cantinho é só passar sessenta tiozão então vamos lá tio vamos passar sessenta olha tem umas nuvem preta para lá mano mas nós estamos preparados nós estamos com capinha de chuva estamos preparadinho mais no nali vai passar sessenta tá quase quanto é nada mais tá a pista ou a face que a pista não dá mais … inclusive Sure então ainda no ns E, mano, essa chuva podia segurar, né, velho? Porra, mano. Não gosta de chuva não, mano. Não gosta de pilotar na chuva. Você passou no limite, hein? Você passou no 60 mesmo. É, matando a saudade de ir pra São João da Boa Vista, mano. Fazia tempo que eu não ia. Desde o dia do acidente, aí que foi dia 16 de dezembro. De 2017. É, tiozão, não tava indo pra São João. Agora nós estamos de volta, né, mano? As atividades normais. Muita dor no braço ainda. Mas é normal, né? Tamo aí fazendo a fisioterapia. Tchau, tchau. 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 Você não tinha vindo pra cá depois que você voltou? Já. Ah, já? Olha o preço da gasolina que tá aqui em São João da Boa Vista, ó. 3,84, cara. Imposto ficando o lugar mais barato é 4,27. Tá um absurdo isso, cara. A diferença de preço é enorme. Tchau. Tchau. Vai brincando com a Twister, maluco. Tchau. O bagulho anda, hein, tio? Tchau. 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 Amém. Glória a Deus pela sua vida, mais um dia juntos aqui, com a palavra, com o Senhor, pra trazer o entendimento, o Espírito Santo, pra trazer uma revelação, né, pras nossas vidas, pra que a gente viva livre, a gente vive uma vida abençoada, feliz nessa Terra. E esse texto aqui que Jesus fala, no capítulo 2, de Marcos, falando sobre o sábado, né? Gente, eu fico meio assim, né? Porque até hoje, quer dizer, vivemos no ano 2018, depois que Cristo morreu, ressuscitou, depois que Jesus cumpriu toda a lei. Não somos, a maioria de nós não somos judeus. E ainda que você seja um judeu, você não vive no Antigo Testamento. Você não está obrigado a guardar leis e rituais. Se você entende que Jesus cumpriu, você não está obrigado a guardar mais essas leis e essas cerimônias e esses rituais. E uma das coisas mais que às vezes as pessoas me perguntam, pastor, é a respeito do sábado, porque está escrito lá para a gente guardar o sábado. Existem denominações que são fundamentadas nessa doutrina, nessa lei específica. E Jesus aqui no capítulo 2, falando sobre o sábado, ele fala, gente, então é lícito ou não é lícito curar no sábado? Vamos fazer o bem no sábado, vamos abençoar pessoas no sábado. Ele fala de Davi, fala de uma situação aqui, outra ali, que aconteceu no Antigo Testamento, quando ele vigorava a lei. Ele falou assim, quanto mais agora? E ele termina dizendo assim, olha, capítulo 2, verso 27. Então concluiu Jesus, o sábado não foi criado por causa do ser humano. O sábado, aliás, desculpa, o sábado foi criado por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Ouça isso, o sábado foi criado para o ser humano e não o ser humano para o sábado, por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do homem é Senhor, inclusive do sábado. O que era o sábado? Um dia separado para o descanso e para um relacionamento, para uma intimidade com o Senhor ali. Jesus, quem que é o seu descanso? Você acha que o seu descanso é ficar um dia à toa? O nosso descanso é o próprio Senhor Jesus. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus é o meu descanso. Jesus é o seu descanso. Não é um sábado, não é um domingo, não é uma segunda. Você já imaginou? Então é assim, então basta eu guardar o sábado, então eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, eu vou para o céu. Então por que Jesus veio? Jesus é Senhor, é dono, é autoridade, inclusive sobre o sábado. Ele, na verdade, é o nosso sábado. Amém? Então para com esse negócio, não seja manipulado mais, não seja encurralado. Você não pode comer isso, você não pode beber isso, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer aquilo. Ei, o que Jesus já fez? Entra nesse novo tempo, entendeu? Entra nessa nova caminhada com o Senhor, entra num relacionamento diferente com Jesus. Não mais baseado no que você faz para Ele, mas no que Ele fez por você. O homem não foi criado por causa do sábado. O sábado sim, veio por causa do homem. Jesus veio por causa de mim e de você, para nos salvar eternamente. Amém?